Boa noite, Chujiko. Tranquilo? Deixou um relato aqui do que aconteceu hoje. Hoje, quando eu estava indo, esse dia de sítio cercado aqui em Curitiba, tinha uma caçamba de lixo, daquelas que o pessoal usa para fazer obra, né? E ela estava bem no final de uma subida. Porém, quem está subindo ela, não consegue ver a caçamba lá em cima. O que aconteceu? O motoqueiro veio chutado no... Nossa Senhora! Ele bateu ali e foi feio. Ele veio chutado na subida, ele não viu a caçamba. Aí que eu deixo aqui o relato do que aconteceu. Então, gente, vamos andar com mais prudência aí. Porque, imagina, se acelerar tudo... E outra, eram aquelas ruas que a preferência é nossa, porém, tem várias ruas que cortam, né? Então, tipo, já é uma rua que você tem que andar mais ou menos com cuidado. Aí o cara vai chutado numa subida que não dava para ver nada de quem estava vindo lá de cima. Se tivesse um carro na contramão, também te dava no meio do carro. José, obrigado pela mensagem. E é o seguinte, pessoal de Curitiba, preste atenção, porque Curitiba é uma cidade toda cartesiana. Para quem não sabe, cartesiana é uma cidade toda com quadras, né? Toda certinha, tem quadras e tem cruzamentos. Praticamente todas as ruas são cruzamentos. Praticamente. Então, é uma cidade toda cartesiana. E é muito, muito perigoso, porque você tem várias preferenciais. E aí você depende do bom senso do outro. E aí, quando se tem preferencial, ou seja, esses cruzamentos que tem a preferencial, a preferencial sempre é a principal, você tem que tomar cuidado nesse momento do cruzamento. Tem gente que também não se toca para isso e vai chutado. Mesmo que seja nativo, mesmo quem mora em Curitiba. Eu já fui em Curitiba, já percebi isso. É cheio de cruzamento mesmo. Praticamente tudo cruzamento aqui em Salvador não é assim. Alguns bairros são assim, mas a cidade em geral não é assim. Mas Curitiba praticamente é uma cidade cartesiana. Então, tem que ter muito cuidado. Além disso aí que o José falou. E aí teve um produtor de conteúdo de um canal que eu gosto muito. Que é o Na Estrada. É um casal que tem uma van. Eles moravam numa Kombi. Agora eles estão construindo um motorhome deles lá no ônibus. E o rapaz lá, o produtor de conteúdo, ele caiu numa brosta. Ele comprou uma brosta para poder se locomover. Eles estão em Curitiba. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele se acidentou. Acabou dando um problema na clavícula. Vai ter que fazer uma cirurgia na clavícula. Exatamente por isso. A preferencial. Então, ele foi. Aí veio uma pessoa e bateu nele. Então, vocês de Curitiba e de outras cidades que tenham esse plano cartesiano. Muito cuidado. Muito cuidado, galera. Moto é um troço perigoso, tá? Valeu, José. E principalmente, e outras questões assim que eu até... Eu acho que eu tenho isso no vídeo da direção defensiva. Mas eu vou... Eu quero fazer um vídeo sobre essas pegadinhas, sabe? De preferencial. Principalmente... Não serve somente para a gente que é motociclista. Mas para qualquer condutor. Quando você observar... Isso é uma dica fora isso que o José falou. Tá vendo o ônibus parando? Ônibus. Parou no ponto. Não passe chutado na frente do ônibus nunca. Se você estiver numa via... Uma via expressa, ok. Mas se você estiver numa rua... Uma rua normal. O ônibus parou no ponto. Cara, não passa chutado na frente do ônibus, não. Porque, geralmente, tem pedestre maluco. E o pedestre doido... Tem uns pedestres maluco que atravessam... Querem atravessar na frente do ônibus. E aí, a gente não tem como ver... Essa desgraça fazendo isso. Porque tem umas desgraças que não tem... Tipo... Vive por espasmo, né? Porque não sabe nem cuidar da própria vida. Aí, quem quer atravessar a pista na frente do ônibus. Ao invés de atravessar por trás do ônibus... Para que o condutor que está vindo enxergue ele. Porque o pedestre também tem obrigação. Ele tem que ser visto. Você quer atravessar uma rua, você tem que se fazer visto. Ô, eu vou atravessar a rua, viu? Porque se você ficar escondido atrás de um ônibus... Como é que o cara vai ver que você está atravessando? E aí, a gente tem que ter a direção defensiva... De imaginar que vai ter uma desgraça, um demônio desse... Para fazer isso. Então, a gente tem que se precaver, galera. Toda vez que vocês virem um ônibus parando numa rua... Uma rua qualquer, gente. Não passe chutado. Não passa correndo. Para. Vai devagarzinho, cara. Freia. Porque vai ter uma alma cebosa na frente do ônibus que vai atravessar. Seja ônibus, caminhão... Qualquer veículo grande que você não tenha uma visibilidade... Que tem uma pessoa ultrapassando... Na frente do carro... Não passe rápido. Diminua a velocidade. Diminua a velocidade e passe. Porque eu já vi muito acidente que ocorre exatamente por isso. O cara vai lá, atravessa na frente... Desce do ônibus... Ou então tem um caminhão... Ou tem uma van... Tem um carro que você não tem visão nenhuma. Aí a desgraça da pessoa vai lá... Passa pela frente. Aí vem o motociclista... Ou até mesmo o motorista de carro... Vai lá e pega um demônio desse. Porque para mim isso não é gente, não. É demônio. E aí nós, condutores, temos que pensar por nós e por eles. Porque tem muito, muito pedestre que não tem noção. Acho que as obrigações são somente dos condutores, não deles. Então a gente tem que ficar atento, galera. Muito atento para essas pegadinhas do trânsito. É perigosíssimo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento... A todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora... E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo... Quiser se tornar um membro ou apoiador... Mas principalmente um apoiador... Vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro... Toca aqui nesse botão embaixo... Seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.